É um privilégio estar com você para compartilhar com você e com a sua família a preciosa Palavra de Deus. Hoje eu quero tratar de um assunto importante, as estações da vida. E vamos basear esta mensagem no livro de Gênesis, capítulo 28, versos 16 a 19. Vamos ouvir a leitura deste texto. Despertado Jacó do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. A Bíblia fala de Jacó, o patriarca, pai das doze tribos de Israel. Ele saiu de casa, brigado com o irmão, depois de enganar o pai, aos setenta e sete anos de vida. E ele passou em Padarã, vinte anos, e sai de lá com noventa e sete anos, com a sua família criada. E nessas alturas, José tinha seis anos. Onze anos depois, Jacó está com cento e oito anos, e José com dezessete. E ele é levado para o Egito. E ele fica lá vinte e dois anos, até levar sua família. E então Jacó tem cento e trinta anos, viveu dezessete anos no Egito, morreu com cento e quarenta e sete anos. A vida de Jacó passa por três períodos bem definidos, que eu chamo de as estações da vida. A primeira estação está lá em Gênesis, capítulo vinte e oito, versos dezesseis a dezenove. E quando ele sai de casa, depois de enganar o seu pai, depois de mentir para a sua família, depois de se passar pelo seu irmão Isaú. E Isaú quer matá-lo e ele precisa fugir. E no caminho, rumo a Padarã, diz a Bíblia que cansado da viagem, ele deita, toma uma pedra como seu travesseiro. E ali ele tem uma visão. A visão de uma escada que liga a terra ao céu e os anjos subiam e desciam por essa escada. E Deus apareceu para ele e diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E Deus ali faz promessas a ele, promessas de que vai abençoá-lo, de que a sua descendência será numerosa, de que Deus daria para ele aquela terra e de que estaria com ele e o traria em segurança à sua terra. Ali Deus apareceu para ele apenas como Deus de seu avô e Deus de seu pai, mas Deus ainda não era o Deus da sua vida. E diz a Bíblia que quando Jacó acorda desse sono, ele fica extasiado e diz, quão tremenda este lugar, é a porta do céu, é a casa de Deus. E colocou o nome naquele local de Betel, casa de Deus. É interessante que, às vezes, Deus é apenas o Deus do nosso avô, o Deus do nosso pai, mas ainda ele não é o Deus da nossa vida. Ele é o Deus de toda graça e por isso Deus abençoa Jacó, Apesar de Jacó ser ainda um embusteiro, um mentiroso, um homem que vivera a sua vida de aparências, um homem que tinha o avô crente, o pai crente, mas ele ainda não tinha uma experiência real e pessoal com Deus. Ali Deus se manifestou a ele, ali Deus fez promessas a ele, e ali ele conheceu a casa de Deus, a porta do céu. Diz a escritura que ele vai para Padã Arã, e ali fica 20 anos, e ali ele constitui família, e ali Deus o abençoa, Deus cumpre as suas promessas, e agora, por orientação divina, ele retorna à sua terra, a terra de Canaã. Quando ele retorna, ele fica sabendo que o seu irmão Esaú, que havia prometido matá-lo, vem ao seu encontro com 400 homens, e ele tem muito medo, e ele passa a sua família, os seus rebanhos, pelo Val de Jabó, que diz a Bíblia que ele fica só. Quando então o próprio Deus entra numa luta corporal com ele. E diz a Bíblia que Jacó mede força com força, poder com poder, destreza com destreza, e ele não quer ceder. E diz a escritura que nesse momento, quando Jacó resiste na luta, o Senhor toca ali na articulação da coxa, e então Jacó diz para o Senhor, Eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. E o Senhor pergunta, qual é o teu nome? E ele responde, Jacó. E o Senhor diz, já não chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E diz a Bíblia que Jacó bota o nome naquele local de Peniel, porque ele disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aqui vem a segunda estação da vida, Peniel, o lugar da sua experiência pessoal, transformadora com Deus. O Jacó, até então, aos 97 anos, ele era neto de crente, filho de crente, mas ainda não era crente. Ele viveu todas essas experiências de receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, mas ele pessoalmente não tinha tido ainda uma experiência com Deus. Mas aqui, Deus muda a história dele. Esta pergunta, qual é o teu nome? É muito emblemática, porque há 20 anos, o seu pai tinha feito essa pergunta para ele, quem é você? Jacó respondeu, eu sou Isaú. Ele fingiu, ele mentiu, ele até blasfemou, dizendo que foi o próprio Deus quem trouxe rapidamente aquela caça, para que ele fizesse uma refeição para o seu pai. Mas agora, 20 anos depois, o senhor pergunta, como é que você chama? E ele respondeu, eu sou Jacó. Aquilo não foi uma resposta, aquilo foi uma confissão. A palavra Jacó significa enganador, embusteiro, mentiroso. Agora, Jacó reconhece de fato quem ele é. E quando ele se humilha, se quebranta, se arrepende, confessa, quem de fato ele é, o senhor muda a história dele, muda o nome dele, muda a vida dele, muda o coração dele, transforma a vida dele. E então, diz Jacó, agora eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Talvez você está me assistindo agora, e você é neto de crente, você é filho de crente, você foi criado na igreja, você foi criado num berço cristão, evangélico, quem sabe você já ouviu a palavra de Deus, você é alvo das bênçãos de Deus, mas você ainda não teve uma experiência pessoal, de entrega, plena, completa, incondicional da sua vida, Jesus. Hoje, hoje, você pode encontrar essa segunda estação. Não apenas de receber promessas, não apenas de receber bênçãos materiais, físicas, temporais, mas hoje, quem sabe, uma grande, superlativa bênção, você possa desfrutar, a bênção da salvação da sua vida. E você pode agora, fazer da sua sala, do seu quarto, do seu escritório, de onde você esteja, nesse momento, o altar da sua entrega, o Val de Jaboque, Peniel, onde você vai ver a Deus face a face, e a sua vida vai ser salva. Hoje pode ser o dia mais importante da sua história. Diz a Bíblia, que quando Jacó sai daquele vale do Peniel, o sol nasceu para ele, ele manquejava de uma perna, mas ali, Deus perdoou os seus pecados, ali Deus resgatou a sua vida, ali ele teve a experiência, de verdade, de ser convertido, de ver a sua vida salva, pelo Senhor Deus. Mas agora, vem a terceira estação da vida, Deus, converte o ódio de Esaú em amor, a briga, a ameaça de morte em reconciliação, e aqueles dois irmãos, depois de vinte anos, se encontram, se abraçam, se beijam, se reconciliam, porque quando você anda com Deus, Deus reconcilia com você, os seus inimigos. Mas em vez de Jacó subir para Betel, como era a orientação divina, diz a Bíblia que ele vai armando as suas tendas para Siquém. Ali tem pastagens luxuriantes, ele era dono de muitos rebanhos, e ele foi não só armando tendas como um peregrino, mas construindo casas permanentes. E diz a Bíblia que certa feita, sua única filha, Diná, vai passear por Siquém, e o príncipe daquela terra, se enamora dela, toma-a como mulher, e a possui, contrariando completamente a tradição do povo de Deus. Ele tenta remediar isso, propondo o casamento com Diná, oferecendo fazer aliança com Jacó e seus filhos, mas os irmãos diretos de Diná propuseram que o príncipe, que violou sua irmã, e que se propôs a casar-se com ela, juntamente com todo o seu povo, se circuncidasse. Aquilo era um engano, era uma trama. E quando eles estavam cindindo as dores mais agudas, eles entraram na cidade, e mataram esse príncipe, mataram o seu pai, mataram a sua família, mataram os homens da cidade, fazendo uma grande chacina. agora Jacó está com sangue nas mãos, a família de Jacó está manchada de violência, de truculência, de bárbaros, e nesse momento Jacó entra em grande desespero, porque tornou-se odioso por toda aquela terra, e naquela hora que parecia que não tinha mais saída, não tinha mais alternativa a não ser sofrer uma dolorosa e acachapante derrota. O Senhor aparece para fazer a terceira estação da vida dele. E Deus diz, suba para Betel, suba para Betel, mas limpe as mãos, purifique as vestes, deixe de lado os ídolos, leve em Deus a sério, largue o pecado, abandone o erro, suba para Betel, diz a Bíblia que quando Jacó e a sua família subiu para Betel, Deus mesmo colocou o temor no coração daqueles povos, e eles não perseguiram Jacó. E ali em Betel, diz a Bíblia que Jacó levanta um altar, e coloca o nome nesse altar de El Betel, o Deus da casa de Deus, o Deus da restauração, o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade. E naquele momento, então, diz a Bíblia que agora Deus restaura Jacó. Isso significa que às vezes, os servos de Deus, por um momento, mesmo salvos, podem claudicar na fé, podem por um momento, transigir com os absolutos de Deus, e desobedecer a Deus, e sofrer dolorosas consequências. porém, a graça de Deus é maior que o nosso pecado, e o nosso Deus é o Deus da restauração, o Deus da segunda oportunidade. E se você está nessa condição, hoje Deus pode restaurar sua vida, restaurar sua sorte, e trazer de volta a você a alegria da salvação, e erguer você, e perdoar você, e restaurar você. Esta palavra, El Betel, numa língua oriental, significa literalmente, eu te abençoo, outra vez. Talvez eu estou falando, para pessoas que, já caminharam com Deus, num dia, mas, resvalaram os pés, caíram, se machucaram, se feriram, sua vida ficou cheia, de máculas, e manchas, talvez você está, desesperado até, mas hoje, o Senhor está dizendo a você, suba para Betel, suba para Betel, limpe as mãos, purifique as vestes, abandone o pecado, levante ali um altar ao Senhor, e o Senhor há de abençoar você, outra vez, o Senhor há de dizer para você, vamos recomeçar de novo, eu te abençoo, outra vez, eu lhe dou uma segunda oportunidade, eu lhe dou uma segunda chance, é tempo de restauração, é tempo de reconstrução, é tempo de recomeço, é tempo de restauração, e ali você pode adorar a Deus, e levantar um altar ao Senhor, e dizer, é o Betel, agora eu conheço, não apenas a casa de Deus, Betel, agora eu não apenas tive uma experiência com Deus, Peniel, mas agora eu vejo a restauração de Deus, na minha vida, é o Betel, quem sabe hoje você, possa se voltar para Deus, se reconciliar com Deus, e experimentar um tempo novo de Deus, na sua história, e na sua vida, Deus está aqui, Deus está aí, e Ele é poderoso para salvar, e Ele é poderoso para restaurar, e Ele é poderoso para pegar os cacos da sua vida, e fazer um vaso novo, para você ser um vaso de honra, nas mãos de Deus, você não tem que viver longe de Deus, você não tem que viver, desesperado por causa dos seus pecados, Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que abençoa, outra vez, eu vou orar com você, onde você está, ore comigo nesse momento, Deus amado, eu quero te dar graças, pelas estações da vida de Jacó, Betel, Peniel, El Betel, que estas estações, Deus, aconteçam na vida daqueles que nos assistem, para que eles te conheçam, para que eles tenham experiências maravilhosas contigo, para que sejam salvos, e também restaurados, em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, você acompanhou a pouco mais uma canção do nosso Poc-T-PB, nosso programa musical, você pode encontrar este e outros no youtube.com.br IPB Oficial, acompanhou também a mensagem do Reverendo Hernandes e os Cromonautas, Se você foi, assim como eu, ricamente abençoado por tudo que aconteceu aqui hoje, e quer receber aí na sua casa, aí no seu celular, esse programa, para compartilhar com seus amigos e parentes, é muito fácil, basta mandar uma mensagem de WhatsApp, com a palavra Vida, para o nosso telefone. O código diário é o 11 947 18 94 50. Você encontra também todos os programas, que já veiculamos no canal do Verdade e Vida, youtube.com.br Programa Verdade e Vida. Quero aproveitar também para agradecer aos nossos parceiros em missão, que tem tornado possível estarmos aqui compartilhando a mensagem do Evangelho com você. O Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta, neste mesmo horário, e neste mesmo canal. O Verdade e Vida vai ficando por aqui,